Fala rapaziada, tranquilidade? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje vamos tá aí adaptando o CDI rapaziada Debaixo do tanque pra tá escondendo aí pra não ficar aquela emboleira de fio E ficar uma coisinha mais organizada na bike Então vou tá virando aqui e mostrando a vocês o que a gente vai tá fazendo pra adaptar aí debaixo do tanque, beleza? Então rapaziada, vou tá mostrando a vocês aí ó O CDI original, ele vem com essa parte mais larga aqui ó E maior, só que quando você for colocar o tanque por cima, essa parte vai pegar Entendeu? Então não vai tá dando pra colocar reta do jeito que eu quero Então eu vou tá cortei aqui ó, essa parte aqui de cima E essa parte de baixo aqui ó Caso eu queira colocar original aí de novo Que prende aqui né Que ele fica preso aqui Eu consigo colocar Mas como eu quero que ele fique aqui ó E o tanque vem por cima Você tem que tá fazendo Esse corte aqui Mas caso você queira tirar também essa parte E depois prender com Com essas fitas Aqui ó Aqui chama presilha né Mas eu não sei como é que vocês chamam aí Aí vocês podem tá fazendo isso também Mais uma coisa rapaziada Vem aí os parafusos originais Eles são bem grandes, tá vendo? Então quando você for colocar o tanque aí Por cima Ele vai tá Ele vai tá pegando aí ó Ele vai tá pegando aqui ó E não vai dar certo Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que Arrumar aí Um parafuso menor Pra quando vocês colocarem aqui ó Tô com a mão só aqui Porque não tem ninguém pra me ajudar a gravar Então vai ser um pouquinho complicado Quando vocês for colocarem aqui ó Ele vai tá Cabendo certinho no meio Tá vendo? Vocês podem ver aí ó Que ele vai dar certinho Porque ele é menor Então o que que a gente vai Tá fazendo rapaz Eu tá passando aqui As medidas de como ficou A altura dele e a largura Beleza? Como vocês podem ver ó Ele tá dando 10 milímetros de largura E de profundidade ele tá dando 8 Rapaziada aqui De largura Total aqui é 10 milímetros E de Expressura assim ó De dentro pra fora É 8 Beleza? Rapaziada eu vou tá Posicionando mais ou menos ele aqui Porque eu tô só com a mão Então fica difícil Assim que eu posiciono ele aqui Eu volto com vocês Pronto rapaziada Voltei Eu vou tá mostrando vocês Como é que ele vai ficar Tá vendo? Ele fica bem retinho aqui de baixo Aqui ó Aquela parte que eu falei pra vocês Cortar Você pode ver que ela fica aí ó O paráfuso menorzinho E tem o paráfuso original do kit Que eu vou trocar Coloquei aqui só pra prender mesmo Caso que ó Vocês podem ver ó Ele encaixa certinho A própria curva que já tem no quadro Já ajuda a aliviar um pouco Pra que essa parte ali Que a gente cortou Que vem no CDI original Ela consegue colocar Se enfiar aqui no meio dessa Esse buraco que já tem debaixo Do próprio tanque né rapaziada Mas caso você não queira cortar O seu CDI original rapaziada É só vocês colocarem mais de lado Tá ligado assim ó Ele vai ficar mais ou menos assim ó De lado Aí ele cabe Só que ele vai ficar um pouquinho esquisito né Porque ele vai ficar mais de lado Só que como eu cortei O meu vai ficar assim ó Aí eu vou tá alinhando o tanque aqui certinho ó Ele vai caber direitinho Aí Depois que vocês fazerem isso Vocês pegam E jogam os fios aqui pra cima Aqui ó Na hora que for montar Pra ficar Bem organizadinho os cabos Como a parte do motor vem aqui Os fios chegam mais ou menos Só até aqui no CDI original Que é pra emendar com Esse aqui O que a gente vai fazer? Eu vou tá furando aqui ó E passando um fio maior Aqui rapaziada ó E trazendo aqui perto do fio do motor Pra ficar espondido Já aqui os fios Pra ficar bem organizado Aqui rapaziada Vai ter aqui a furadeira Tá utilizando aí uma furadeira Pra fazer Pra fazer aí A câmera não tá focando Pronto Eu tô utilizando aí a furadeira E vou tá passando Esse fio aqui Tá vendo? Ele é um fio de Ele é um fio daquele Litificador Ele é da mesma pressura Que tem no motor E ele já vem Encapado aí Eu cortei Ele já aí Do tamanho E é só a gente tá Furando Tá furando lá E colocando Eu vou tá Furando lá Rapaziada Porque como eu não tenho Ninguém pra segurar A câmera aqui Eu vou tá furando Assim que eu furar lá Eu volto com você Aí rapaziada Fiz o furo Utilizei uma broca De 6mm Rapaziada Pra tá fazendo um furo Aí agora É só a gente pegar E passar aí O cabo Por dentro Eu vou tá passando Aqui agora Tentando passar ele aqui Aí rapaziada Você pode ver Você pode ver que ele entrou Só a gente Colocando ele Lá pra dentro Até ele sair Aqui embaixo Aqui Fazendo tudo Com a mão só Rapaziada Então é bem Ruizinho Ficar colocando Isso daqui Porque o furo Ficou bem justinho Pra não ficar Aquele Coisa meio esquisita Muito grande Você pode ver O fio já saiu Aí E agora Tipo É só a gente Ligar Aqui no CD Mas como eu não vou ligar Agora porque o motor Não tá aqui Não tá aqui Então eu não vou ligar Agora Mas aí Você passa o fio Aqui ó Aí depois você Só pega e joga Ele pra cima Aqui ó Pronto Ficou perfeito Vai ficar tudo bem Mais organizadinho Sem aqueles cabos Passando aqui ó Sem aquele monte de cabo Tá passando aqui Tipo Vai ser bem Coloca o cachimbo Aqui E vai ficar Vai ficar bem melhor Vai ficar mais limpinho Não vai ficar aquele monte de cabaiada E vai deixar essa motorizada Mais chave Entendeu rapaziada Então